Ótima tarde para todo mundo, segundo vídeo do dia de hoje, a quarta parte, a semente da serpente, o livro é de Júlio Miranda, DNA da Ciência, nós estamos vendo aí a Eva, a maçã, o anjo e a árvore da vida, está sendo muito, muito questionado, tá pessoal? Eu quero frisar para todos vocês, para todo mundo que assiste o canal DRM, por que eu estou trazendo esse assunto à baila, a lume? Por que eu estou falando sobre a semente da serpente? Porque agora nós estamos, hoje nós, na atualidade, estamos enfrentando aí um, no mundo existem pessoas ruins e pessoas boas, então tem pessoas que tiram a vida do outro, tem pessoas que são a favor da guerra, tem pessoas que são a favor de mortes, a gente não consegue encontrar uma justificativa para essas pessoas que são sanguinárias, são assassinas, sabe? tem requinte de maldade, que mata o ser humano, que escraviza o ser humano, que faz o ser humano passar necessidade, por exemplo, só o fato dessas pessoas, desses líderes religiosos, e dessa elite do mundo, eles reterem a, gente, 90, se eu não me engano, a riqueza, a riqueza do mundo, está acho que 90% na mão de meia dúzia de pessoas, é inadmissível isso, aí eles falam em distribuição de renda, não tem como, porque eles são filhos, eles são pessoas da semente do mal, são pessoas que não querem ajudar o próximo, eles querem ajudar ele mesmo, a prole dele, escravizar os outros, não tem sentimento, não tem sentimento, e a gente vê que a covardia é geral, e está aumentando a violência, pessoal, está aumentando, a geral está todo mundo assim, e é de cima para baixo, aí a gente vê o governo tomando conta de tudo, querendo tomar conta de tudo, o governo quer controlar a sua vida, isso tudo está na semente, na semente da serpente. Denilson, o que que você, o que que, na sua opinião, você acha que, é, realmente, o Caim, o Caim matou Abel, porque ele era filho de um, de um, de um réptil, você acha que, é, o Dilúvio não matou todo mundo na terra, como é que é isso, Denilson, como é que você me explica, as pessoas sempre me perguntam isso, né, vão para o meu privado e me perguntam, gente, o que eu digo sempre para todo mundo é o seguinte, eu, 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 eu amo falar de Arrúxua, esses assuntos polêmicos que nós já abordamos aqui no canal, é de uma forma também, dá uma satisfação a todos vocês, porque vocês são seres humanos, vocês estão aí na internet, estão navegando em vários canais, cada um fala uma coisa, cada um faz uma previsão, agora mesmo estão falando que dia 16 de abril, e Arrúxua vai voltar, não, ele fala Jesus, né, Jesus vai voltar, 16 de abril, ele já deu várias datas, agora é dia 16 de abril, então, fica difícil, né, aí o cara, aí não volta, o cara fica com a cara lá no chão, é mentiroso, é mentira, se, se marcou uma data, que já marcou várias vezes, foi ele só não, o Roosevelt também, se eu não me engano, da Testemunha de Jeová, ou da Adventista, falou da volta, várias datas, e não aconteceu, as pessoas vendiam bem, vendiam tudo e não voltavam, com pouco de Arrúxua é diferente, com pouco de Arrúxua, o povo está querendo ir para o mato, está querendo ir para a roça, está querendo ir para dentro do mato, fugindo da tribulação, aí eu pergunto para os senhores, até vendo um rapaz aí no canal aí, você acha que se o governo quiser, ele não te encontra dentro do mato, hein? Ninguém, gente, olha só, pessoal, ninguém está passando batido nesse mundo, esquece isso, está todo mundo no mesmo barco, no mesmo nível, todo mundo aqui, o sistema, o sistema algorítico, a inteligência artificial, sabe tudo sobre você, tudo, o que você come, o que você gosta, os sites que você vê, o que você pesquisa, a sua conta bancária, o seu estado de saúde, os seus amigos, os seus vizinhos, esse sistema aí, ele conhece tudo sobre você, gente, tudo, então, assim, eu vejo tantas pessoas falarem assim, ah, não, porque o sistema, porque nós temos que ficar longe do sistema, um, longe do sistema e tem um celular na mão, se você não está com o sistema nenhum, nenhum mesmo, você deveria estar morando no campo, longe desse trem aí que está na tua mão, quando você está com esse trem na tua mão, interligado, que você está me vendo, o sistema está te vendo também, o sistema te conhece, mesmo que você vá para dentro do mato, o sistema sabe que você foi para dentro do mato, sabe que você está lá, porque você compra a propriedade, talvez você não esteja dentro do sistema, mas a pessoa que te vendeu a propriedade está dentro do sistema, eu já ouvi falar, vocês já ouviram falar de Sherlock's Hall, não existe crime perfeito, então, o que acontece, gente, todo mundo tem, todo mundo é encontrável, você nasceu nesse mundo, você não pode fugir disso, o que você tem que fazer? Você tem que ter a sua vida entregue aí à roxa, aí sim, aí você vai pedir a ele que no momento certo, na hora exata, ele falou que nos livraria, então ele vai dar a solução para você, nós iremos para Sião, Sião é um lugar, gente, é um reinado, vai ser um local que muitos vão para lá, não vai ser todos que vão para Sião, não, muitos vão morrer, e vão morrer com o Yahushua, e vão para o descanso, vão para o paraíso, você tem que entender bem isso, os que morreram, eles estarão no descanso, eles não estarão em Sião, eles estarão descansando, Sião vai ser feito para aqueles que vão reinar em vida com o Yahushua, e Yahushua, ele vai vir, ele virá para, ele tem que reinar, ele é rei, gente, e a monarquia, ela vai ser empregada só em Sião, porque o resto do planeta vai ser comunismo, porque quem vai estar reinando nos planetas será o príncipe que há de vir, o Lúcifer, vocês entenderam o que eu falei? Vamos em frente aí, o termo semente em Gênesis 3.15 e no hebraico zera ou zerá, significa linhagem, linha de sangue, geração de sêmen, filho, posteridade, não como uma descendência espiritual, mas seres viventes biológicos e físicos, ou interação física, e isso é semelhante a Cristo, que se manifestou entre nós em carne e osso, então, essa semente é a reprodução de algo que está no passado através dos tempos de geração, aí você vai ver do lado aí, é uma maçã cortada na diagonal, não é na vertical não, é na diagonal, para a sociedade secreta, a maçã simboliza o toros, cortada na horizontal, está vendo aí, horizontal, representa um pentagrama, agora você vai entender aquela estrela de seis pontas, ou de cinco pontas, essa estrela que eles inventaram, que é uma estrela, não existe, gente, essa estrela que desenharam aí, olha, está vendo, dentro da maçã tem um pentagrama, isso aí, gente, eu costumo dizer que isso é um portal, são demônios isso aí, mas isso é levado para as pessoas como se fosse uma coisa bonita, desde criança nós somos ensinados que é estrela, estrela, né, e estrela tem dois significados, tem estrela, que é aquela que você vê lá no céu, que não é estrela, e tem aquela que é, é o sucesso, é fama, entendeu, é a estrela da fama, e na estrela da fama, você tem que fazer um pacto com o, 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 o deus cego, Terron, ele é que comanda a fama nesse país, nesse planeta, e eles tem que fazer tal pacto, tá, todo artista famoso, eles fazem o pacto deles, eles tem o, eles tem lá o sacrifício que eles fazem para alcançar a fama, se é que vocês estão me entendendo, então simboliza o tóreos cortado na horizontal, ele representa o pentagrama, na vertical representa a genitália feminina, ah, moleque, a genitália feminina, se você cortar uma maçã ao contrário, você vai ver que ela aberta é uma genitália feminina, o órgão sexual feminino, vocês sabiam disso? Porque, é por isso que a maçã, ela, ela representa o fruto do pecado, né, o pessoal atrela a maçã, a maçã, né, o pessoal fica atrelando aqui, vamos botar aqui a maçã para você ver, o pessoal atrela a maçã, eu queria pegar uma maçã aqui, cortar ela para você, eu tenho maçã aqui, que eu gosto muito de maçã, e mostrar para você o que é que eles estão deluminando, espera aí um minutinho, eu vou mostrar ao vivo para todos vocês, só um instante. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então a maçã é atrelada ao fruto do pecado. Posso comer um pedaço aqui? Vou comer só um pedacinho. Puxa. Hum. Hum. Muito bom. Hum. Hum. Então para a sociedade secreta, a maçã simboliza o Thoros. Cortada na horizontal representa um pentagrama. Então ela é cortada da maneira diferente, ó. Assim, cortada reta, ela representa um órgão feminino. E cortada no meio, cortada no meio, ela representa essa estrela de cinco pontas aí. Então ela cortada na vertical representa a genitália feminina. Disso se explica porque ela é utilizada a maçã como símbolo para o fruto do pecado. Então todo mundo fala assim, ah, o Adão, o Adão, o Adão e Eva comeram a maçã. Esse era o fruto do pecado. Por esse motivo, os maçãs usavam os aventais e se autodenominam os filhos da viúva. Você sabia que os maçãs usavam o avental e se denominam os filhos da viúva? Deixa eu tirar essa foto aqui. Hum. Perdão. Caim, casando com Lilith, essa eu não sabia, mas ele está dizendo aí no livro aí, que deu sequência à sua linhagem maligna. Sete continuou a linhagem humana e os antigos imperadores chineses declaravam que possuíam o sangue dos dragões e a elite de hoje tem a sua origem na linhagem do Caim. São os de sangue azul, o sangue real, o sangue nobre, o sangue dos deuses. Tais elites ocultistas sabem também disso, que criam personagem HQS e filmes do Superman é um deboche de Cristo, aonde representado em seu peito uma suposta letra S, mas quem na verdade é a serpente. Então aquela letra S que tem no peito do super-homem, essa letra aqui, ó, representa a serpente, está vendo aí? Que é um deboche, é uma afronta. Pô, Deus, eu não sabia disso, sensacional isso aí, ó. A semente má são os cardos e espinhos que cresceram na terra, são os que fazem guerra, a semente da mulher, como Apocalipse 12, ou seja, contra aqueles que guardam os mandamentos de arruxo, ó. Você ser bom, honesto, simples, você ser puro, você não ter maldade, você não querer crescer às custas dos outros, você não matar, você não roubar, você não adulterar, você procurar levar uma vida íntegra, incomoda muita gente, incomoda o mal. Você ser verdadeiro e não mentiroso, inclusive o Deni do Carlão Levando a Promessa fez um vídeo aí excelente aí, falando sobre as pessoas que querem dizer a verdade, muita gente não quer ouvir a verdade, é a verdade isso que eu estou te falando, você quer arrumar um inimigo? Você quer arrumar um inimigo mesmo, um inimigo? Fale a verdade para ele. Você vai ver que você vai ter um inimigo, porque ninguém está pronto para ouvir a verdade, a verdade, ninguém está pronto para ouvir a verdade verdadeira, crua e nua. Mas a gente tenta se aproximar disso aí, a gente quer falar para você que tudo isso que foi criado, essas ilusões que vocês viram, eu amava, eu sempre amei filme do super-homem, mas eu jamais imaginaria que aquele S que ele tem aqui, tudo é uma mensagem subliminar, gente, em todos os desenhos, em todos os filmes, em todo programa de Hollywood, televisão, tudo tem mensagem incutida nas cores, tem atrás das cores, tem mensagem que só o seu cérebro capta essas mensagens. Ou seja, contra eles que guardam os mandamentos de Arruxa, produza fruto de arrependimento, pois o tempo da colheita está chegando, aonde vai separar o joio do trigo. Alcancei com a ajuda do Senhor um varão, isso disse Eva. Assim Deus interviu para que Eva não abortasse. Olha só, hein, o que esse rapaz está falando. Havia uma rejeição de ser do DNA incompatível, manipulado por um querubim. Está vendo aí, DNA? Manipulação. Esse é o mecanismo natural de defesa do corpo. Assim como ocorre no transplante de órgão, sem os devidos cuidados, Deus ajudou para que Eva levasse a gestação até o fim, no intuito de que a boa semente não perecesse por causa da mau semente. Então o bem, o pai não ia acabar com o mundo porque tinha ali a boa semente. E ele já viu isso lá no céu quando o Lúcifer arrastou uma terça parte do céu. Não se arranca o joio, está dizendo que Caim, da germinação que é o trigo, que é Abel. Não seja arrancado junto, deixar e, pois, crescerem junto. E no final, conheça-se a árvore e seus frutos. Deus somente intervém quando realmente é necessário. Como, por exemplo, no dilúvio. Essa parábola do trigo e do joio é encontrada em Mateus, no capítulo 13. Eu não vou ler, mas vocês podem ler em casa. Mateus 13, 24, 30. E 37, 43. Embalada no meio do verso 35 está a proclamação. Eu proferirei coisas que foram mantidas em segredo desde a fundação do mundo. Então Yahushua revelou o significado da palavra. Como significa que ele, o Senhor, gerou a boa semente, o trigo, e que o joio pertence ao iníquio. E eles haviam sido gerados por Satanás. Nos versos 38 e 43, Jesus, que a gente sabe que é Yahushua, nos dá o significado da parábola. Ele respondeu, ele disse, O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. Mas os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. E os sefeiros são os anjos. Portanto, o joio é colhido e queimado no fogo. Assim será o fim deste mundo. O filho do homem enviará seus anjos e ele ajuntará no seu reino todas as coisas que o defendem, que ofendem. E o que fazem a iniquidade. Lançar-se-ão em uma fornalha de fogo. Haverá choro e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu pai. Quem tem ouvido, ouça. Ouve as várias declarações feitas a palavra que as igrejas muitas vezes ignoram. Igrejas são pessoas. A boa semente foi gerada pelo filho do homem. O filho de Adão. A boa semente, os adamitas são os filhos genéticos de Iá. O joio, semente de Caim são os filhos genéticos de Satanás. O inimigo que gerou o joio é a mesma serpente de Gênesis 3.15. Os filhos de Adão, o trigo, então herdarão o reino pois que o joio, os filhos de Caim for destruído. Depois que os filhos, o joio, os filhos de Caim forem destruídos. Mais uma vez, declarado no verso 38, o campo é o mundo e a boa semente, são os filhos do reino. Mas, os joios são filhos do maligno. Então, não é apenas uma linhagem física, mas também espiritual. Não se arranca joio, Caim, da germinação para o trigo, Abel. Não seja arrancado junto. E no final, se conhece a árvore pelos seus frutos. Cristo fala em árvore e seus frutos, mas claramente são, claramente não são literais, pois o mesmo está falando sobre pessoas e entidade. Aí vocês estão vendo o DNA. Poxa, hoje está ruim, pessoal. Minha garganta está horrível. Eu peço desculpa a todos vocês. Eu fico tossindo muito. Eu tomei mel ali agora, mel com própolis. É por causa do ar-condicionado que está ligado aqui, então ataca a minha garganta. Eu bebo muita água gelada e eu tenho que parar com isso. Está vendo o código genético aí? O que está acontecendo hoje em 2022 com todo mundo? Você que está me vendo aí agora. Nós estamos tomando uma certa picadinha. Vocês estão sabendo que nós estamos tomando uma picadinha? Essa picadinha, ela é feita do vírus, o vírus da gripe. Esse vírus agora que está atacando todo mundo, ele é um vírus RNA. O que é um vírus RNA, Daniel? Eu não sei, mas eu posso dar pelo menos uma base para você porque eu não sou cientista. O vírus RNA, ele é um mutante. ele é o filho de Terron, gente. O filho de Terron que é mutante, ele não sabe o que ele é. Ele entra na nossa defesa, ele entra na nossa defesa, ele se disfarça como os leucócitos nossos, e aí ele destrói as nossas defesas. Aquilo que Iarro nos deu, Iarro nos deu a defesa através do time. Você sabe que o nosso sistema imunológico é o mais completo do mundo, não precisa você fazer nada nele. Por exemplo, quantos resfriados você já teve na sua vida? Quantos resfriados você já teve na sua vida? Quantos você foi curado? Porque nós fomos atacados todo dia, não é só por resfriado, não. Fungo, bacilos, câncer, as células cancerígenas estão dentro da gente. Quando a pessoa morre, você vê que quando a pessoa morre, eu antigamente ficava pensando, tinha um papo que a gente tinha que encontrar um tipo de germe que comia carne, comia carne de fundo, de decomposição. Então eu achava que tem um cemitério aqui perto daqui de casa que a gente tinha que ter esse tipo de larva para comer o corpo urbano. Então por isso fizeram o cemitério ali, não era disso. Todos os germes que nós, está tudo dentro da gente, está aqui, tem um montão de vermes dentro da gente. Por isso que a gente tem que limpar nosso corpo o máximo possível dos vermes. Então eles estão tudo dentro da gente. Quando a gente morre, quando o espírito sai da gente, o espírito, o nosso espírito vai embora para o Criador e a nossa alma desprende o corpo, esse corpo aqui ele entra em decomposição. O milagre da vida está nesses pares de cromossomos aí, gente. Esses cromossomos, ele é a assinatura do Criador dentro da gente. E eles querem, ó, aqui o dedo aqui, eles querem cortar. Eles já explicaram isso para os senhores, eu tenho aqui um estudo sobre isso. Eles vão cortar, está vendo essa tirazinha aí, essa escadazinha que é a escada de Jacó, está vendo? Eles querem cortar aí e colocar um elemento aí, eles querem colocar nesse código genético nosso, um elemento RNA para combater esse vírus RNA. Então, eles querem mudar a semente. Nós somos a semente. O mundo está correndo perigo, hein? O pecado original não foi o sexo, mas foi a fornicação. O pecado não foi o sexo entre Adão e Eva, não foi sexo. O Criador colocou o homem e a mulher e disse que ele se multiplicai. O problema foi que Eva, na visão do cara do livro aí, que Eva fornicou. A Eva teve relação com o querubim. E o querubim possuindo um animal que andava como um homem, um réptil. O pecado foi isso aí. Ela não rejeitou, ela aceitou ser ensinada por esse anjo, por esse réptil, como ter uma relação sexual nesse livro com Adão. E aí ela teve o relacionamento com Adão, com essa serpente, houve uma fusão genética e segundo esse escritor, o pai cuidou para que não se perdesse nesses filhos. Particularmente, pessoal, eu vou dar o meu parecer depois. Mas vamos seguindo, porque tem muitas pessoas que acreditam nisso. Tem muitas pessoas que existem dois tipos de pessoas no mundo. Existem aquelas descendentes dos répteos reptilianos, que tem olho de réptil, ele está aí como os governadores do mundo, como cantores famosos. e existe a raça dos humanos que são dominadas por esses seres. Então, o pecado original não foi o século, mas a formunicação, ou seja, a mistura entre espécies. Deus julgou os anjos que se misturaram com a prole humana e não guardaram o seu estado espiritual. antes, antes se materializavam e se infiltravam aqui nos meios dos homens, deixando sua abstração celeste e vida está nesse reino que foi feito provisoriamente para o homem, provisoriamente. em Gênesis, está claro que Deus abomina a hibridização. Deus, Criador e Arro, abomina a hibridização, pois ele fez cada um conforme a sua espécie. Então, ele não queria que as espécies se misturassem como o homem faz direto. Inclusive, tem uma história do porco que é o gênesis humano com o gênesis do javali. Essa história rola para todo mundo. muita coisa vai ser esclarecida. Muitas coisas. Me parece que tem muita... Onde tem fumaça, fogo, gente. Vamos continuar aí. Conhecer e penetrar tem o mesmo significado no hebraico. Podemos dizer que uma árvore dá penetração do bem e do mal. Quando a Bíblia fala concebeu fulano e cicrana, podemos, de igual forma, dizer penetrou fulano e a cicrana. Por isso, esses termos apresentam grande compatibilidade. Ele está dando uns parecer aí do gênesis. De volta ao Jardim do Éden, Gênesis 2.6, lemos que o Senhor ordenou o homem dizendo de toda árvore do jarim pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás dela, porque no dia que comerte certamente morrerás. Aí no 3.3, Gênesis 3.3, Eva diz a Lúcifer, E a mulher disse a serpente, não podemos comer do fruto das árvores do jardim, do fruto da árvore que está no meio do jardim. Disse Deus, não comereis dela e nem tocareis para que não morrais. Adão e Eva receberam o mandamento de não comer da árvore, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em Gênesis 3.13, diz o Senhor disse a mulher que é isso que fizeste? E a mulher disse, a serpente me enganou e eu a comi. No dicionário Strong, se não me engano, em 398, o termo comer significa também deitar. O termo tocar, em Strong, 560, ou 5.060, também significa relações sexuais. Ambos os termos tinham e tem conotação sexual para eles. A árvore do conhecimento era o meio para o conhecimento sexual. O conhecimento é saber. Saber significa perceber, experimentar, aprender, penetrar. E também é usado como o eufemismo de conhecer alguém sexualmente, como Adão conhecia sua esposa. O termo comer, tocar, conhecer, são frequentemente usados em linguagem bíblica para relações sexuais. Lucifer era o modo de conhecer o bem e o mal. Ele era representado pela árvore do conhecimento do bem e o mal, porque por meio dele aprendiam coisas que queimam etapa no processo de desenvolvimento que o ser humano ia se desenvolver. E a rúxua era representado pela árvore da vida. Aqui está falando Yáxua, mas é Yáxua, é a brevização de Yáxua. Representado pela árvore da vida. Como é que nós comemos da árvore da vida, nós comungamos com ele, somos a noiva de Cristo, nós nunca devemos comungar com Lúcifer. Nesse caso, ele seduziu a Eva e a engravidou e começou sua própria descendência genealógica, ou a linhagem nessa terra, antes de eu ter tido a chance de consumar seu relacionamento com a Eva. Ela já estava grávida de um filho de Lúcifer. Caim, é isso que as linhagens iluminatis da nova ordem mundial não querem que você saiba. Os luciferianos denominam Caim de Quali, Abinai e Samael. Caim, filho do anjo Samael, que é o nome angelical anterior de Satanás. É Samaú, tá pessoal? Eles são semente do Caim, do maligno, e são a linhagem de sangue de Caim, que vem trabalhando junta, por meio do controle das baixas riquezas ao redor do mundo, e estão levando o anticristo ao poder. Lembre-se que nós estamos trabalhando, o mundo está trabalhando para o sistema comunista. O anticristo, ele só pode reinar no sistema comunista, porque ele vem para a ditadura, e na ditadura a palavra do ditador é uma ordem, ninguém enfrenta um ditador. Nós tivemos vários ditadores no mundo aí, e nós já sabemos da história dos ditadores, né? E o Lúcifer, ele vai vir como um ditador, ele vai ter metade, vai ser metade homem, metade é híbrido, né? Também, e ele vai vir como um ditador, por isso que o mundo vai estar todo mundo híbrido. Quem não for híbrido, quem não tiver a transformação do hibridismo, que eu mostrei no DNA, será perseguido. O fato de Caim não aparecer na genealogia de Adão é algo extremamente grave, pois mesmo sendo um assassino, não anularia o fato de ser filho de Adão. Documento de posse do mundo antigo era genealogia oral, ou escrita. Conhecer a procedência, sua procedência, e parentela é vital até os dias de hoje para os beduínos no Oriente caim. Caim não está na genealogia adâmica, refere-se que não receberia posse ou herança e que essencialmente ele não é 100% humano. Cristo e alguns reis de Israel tiveram a sua genealogia nos nomes de pessoas ímpias, idólatras até prostitutas. Mesmo assim, os escribas não ocultaram o fato. Estamos chegando ao final, pessoal. Nos jardins existem o que chamam de flores, são os órgãos sexuais do planeta, e temos as serpentes abrasadoras no êxodo, se refere a essas entidades também, que atacaram o povo de Israel no deserto. Sim, os israelitas foram atacados por entidade e não por víbora. Esses seres são chamados de basílicos, áspides, dragões, serpente alada, serpente de fogo, todos esses são anjos querubins. Satanás não era uma cobrinha enrolada em uma árvore, é um ser espiritual, um querubim. Não há respaldo bíblico para afirmar que Satanás canalizou, possuiu um animal cobra. Isso na visão do cara do livro aí, gente. Pois o pecado entrou pelo homem. A serpente não era um reptiliano, uma nóide sagaz que tentou seduzir o homem, muito menos um animal como um répti que possuía patos e depois veio a perder os membros e rastejar. Isso não parece uma evolução de... Mas isso não parece uma evolução de Darwin? Darwin que fala sobre a teoria da evolução que veio um protozoário, uma ameba, e veio um germe, e aí foi crescendo e virou o homem. O homem é a cabeça da criação. Nunca houve um animal superior com mais conhecimento do que o homem. este suposto animal fez o homem cair na posição que Deus o colocou. Não fez o menor sentido da escritura. Agora um querubim é mais sagaz que um homem? Anjos são preexistentes. Antes de existir esse reino, eles já existiam. E o que é maior espiritual ou material? Qual deles veio primeiro? O animal que hoje vemos na terra ou os animais que hoje ou os animais que representarão em escala menor de uma magnitude? Note que em Ezequiel ele vê seres como o rosto de touro, águia, leão. Não é à toa que os povos antigos sempre chamam as constelações de carneiro, torno, sirio, leão, caranguejo, escorpião, peixe, aquário, etc. Nos horóscopos zodíacos. Se a serpente fosse um animal na profecia que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, como ficaria isso? Cristo esmagou a cabeça de uma víbora ou do ex-arcanjo da luz? Não existe nenhuma árvore que possui um fruto que muda sua estrutura física ou que dá conhecimento. Contudo, mudança ocorre no banco de dados chamado DNA. Essa alteração ocorre via conexão sexual, como se faz uma descendência, como se surge um embrião fecundado. Agora, pensar que comer uma fruta ocorreu uma actombe no mundo, isso sim é conto de fada e são de genealogia de Caim. E onde estão as genealogias dos Caim? São as elites, líderes políticos, líderes religiosos, monarquias que hoje são serpentes de fogo, que são os dragões presentes na cultura chinesa. O povo antigo sabia que eles eram seres espirituais e que eles cultuavam como deus, fera, besta, besta de apocalipse? É um animal também. Claro, que não é literal em apocalipse e em gene também não. Abel era filho de Adão, pois Eva viu, deu o fruto, o mesmo que depois de Caim com o querubim. Rastejar pelo ventre, ficar preso aqui no ventre, gestão aos genitais, mulheres são as portas de entrada via encarnação para esse mundo. Então as mulheres, vou dar uma paradinha para explicar um pouquinho que eu estou lendo direto, para adiantar. As mulheres vão ter a última parte desse livro, que eu vou ler tudo para vocês e aí você, já dá para você entender o leitor ele está bem seguro em alguns fatos. E a gente não pode fechar os olhos para isso. Tem pessoas que falam assim, ah, não acredito que é demoníaco, é papo demoníaco. Pois a gente também tem os outros estudos que falam da outra forma. Caim nasceu realmente um ser humano, mas Caim foi lá e cometeu o pecado mesmo. Entendeu? Caim era filho de Abel, filho de Adão. Existe a outra versão e que a gente vai ler também para os senhores para vocês fazerem o comparativo. Teve um irmão que falou comigo, eu gosto muito dele, o João Quebrando a Raiz. é um cara que eu amo muito. Mas a gente não pode, aqui não é ditadura de censura, meu irmão, eu sempre falo isso. A gente não pode só porque hoje eu conheço a Rússia, eu não posso entender o que as pessoas estão pensando. Por exemplo, eu já pertenci a Jesus, eu já pertenci a Umbanda, eu já pertenci ao catolicismo. um cara que eu gosto de ouvir as músicas dele, mas as músicas dele são terríveis, que é o Raul Seixas. Ele fala o seguinte, ele tem uma música, eu sempre gosto dessa música, ele fala assim, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre o que é o amor, sobre o que é, eu sei que sou. Então essa música, é porque as pessoas não prestam atenção na letra da música, mas ele está falando que, veja bem, para eu conhecer a Rússia, eu tive que passar por Jesus. Não obrigatoriamente eu tenho que passar por Jesus, mas quando você começa a conhecer sobre Jesus, que Jesus é a história de Jesus, é a história do Rússia. E o povo é levado a pensar o seguinte, não, não tem problema o nome não. Olha só, não tem problema o nome não. Você pode até gritar em Arrússia, mas o nome você pode chamar de Jesus. Não é assim que as pessoas falam? Então é isso que eu estou dizendo para você. Você não nasceu hoje de Arrússia. Você não tem essa noção de que você é o sertão, o rei da cocada preta. Você tem que entender o seguinte, algumas pessoas vão entender, outras não vão entender, mas quem é que separa as pessoas não sou eu, Denilson. Quem separa é o espírito da criação. É ele que dá o entendimento para as pessoas. E esse camarada falou umas paradas aqui muito sérias nesse livro. Está contando a história assim, maravilhosa, sobre essa elite que domina o mundo, sobre tudo que está acontecendo, sobre DNA. Gente, quer mais informação do que isso? Vamos ler aí. Rastrejar pelo ventre, ficar preso aqui no ventre são as genitais. Mulheres são porta da entrada via encarnação para esse mundo. Eva significa mãe de todos, ou seja, das duas sementes, porque houve castigo para a serpente, já que para alguns era apenas um animal, porque houve castigo diferenciado para Adão e Eva. Por que houve castigo diferenciado para Adão e Eva? Porque não foi o mesmo tipo de castigo para os dois. Houve uma diferença no castigo. Quem está sofrendo mais? O homem ou a mulher? E olha, não adianta não. E a Rússia pode ter morrido, mas esse é um castigo. Foi Yahu que deu esse castigo. Ele poderia quebrar esse castigo para a mulher parar de sentir dor para parir, ou para ter filho. E o homem parar de trabalhar para ter suor do rosto para ter da terra. Mas ele não fez isso. E ela disse, o seu desejo será para o teu marido. Devido antes ter sido um querubim satanás, Caim já possuiu o DNA e o caráter maligno. Ele era um nerfering. O comportamento de Caim, frio, calculista, reflete no que havia no seu interior. A semente da mulher foi liberal, mas da sermente não. Evidentemente, a semente da serpente também é literal e física. O comparativo que Deus fez entre a semente da mulher não foi com algo obstrato ou hipotético. Cada ser que vem a esse mundo de certa forma é um ser espiritual que se encarna aqui. Isso aconteceu com Cristo. Dizer que a descendência do mal é espiritual por não aceitar que existe em ser espiritual do mal que vê esse mundo e não faz sentido. O paralelo de Gênesis 3,15 porque do bem pode vir a terra e do mal não? Ele está dizendo o seguinte, os dois frutos nascem tanto do bem e do mal e vêm pelo portal. O portal é o útero da mulher e o ser humano é um ser espiritual e ele desenvolve isso na visão do livro. Eu tenho que sempre falar isso para você. Me perdoem para que você entenda a visão do leitor e você entenda e você leia a escritura e você não vá sair atirando por aí. Olha, o cara que mata é filho do Caim, é descendente do Caim, é um híbrido. Entende o que eu estou te falando? É só para você ter uma noção e antes de você tomar uma decisão você pensar direitinho no que você vai falar. A serpente e serpente, gente, você que trabalha com parte elétrica você sabe que serpentina ela tem um montão de volta. Serpente é energia, pessoal. Essa dualidade da palavra mata a gente, né? A serpente é uma entidade a qual é desnecessária da mulher e é Cristo. E qual é a descendência dessa entidade? O filho do mal, o Snéfini, Deus não estava falando com um animal. Não faz sentido um animal mais sábio que um homem. Sério? Gênesis 6 fala que Brian Elohim, o sistema religioso tenta ocultar isso de você. A verdade parece muito estranha do que parece. O próprio apóstolo Paulo reconheceu isso quando escreveu que zera eu me suportasse um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda porque estou zeloso. Zeloso de vós com o zelo de Deus porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura e um marido a saber a Cristo. Mas temos, assim, como a serpente seduziu Eva com a sua astúcia, assim também sejam algumas sortes corrompidos os vossos sentidos e se a parte da simplicidade que há em Cristo. Segundo Coríntios 11, 1, 3, aqui Paulo fala do matrimônio e da virgindade para a noiva de Cristo e traça um comparativo como ocorreu com a Eva. Ele recomenda que nós não sejamos seduzidos assim como Eva foi. O paralelo é assim, como a mulher caiu no Éden sendo esta Eva. Assim por uma mulher no caso a Maria, Deus deu o toco, cumpriu a profecia de 3, 15 onde Cristo é legítimo descendente de uma mulher. Entendo claramente que isso não é uma adoração a Maria como catolicismo, mas uma indicação de um contraposto mostrando que por uma mulher veio a ruína, mas por outra veio o Salvador. Pergunte-se a si mesmo por que Cristo veio a esse mundo sem ser por contato sexual? porque ele nasceu de uma virgem. Agora está explicado. Cobra, animal, tinha livre-arbítrio em Apocalipse que é o... Quem é o dragão? Quem é a antiga serpente? Você sabia que em grego a marca da besta, a marca da serpente são a mesma coisa? Vamos aí, hein? Para manter essa linhagem da serpente, os monarcas egípcios casavam-se com suas irmãs. Quando Moisés enfrentou o faraó egípcio, ele estava enfrentando um descendente direto da serpente, ou seja, o Néfilim. Desde a Suméria, toda a árvore genealógica da elite mundial é proveniente de hibridização entre homens e anjos caídos. A verdade, inquietante, é sempre que houve duas raças na Terra. Jesus, que é a rússua, revelou a caixa da semente da serpente que desde o princípio da civilização infiltraram-se em todas as religiões, na política, na ciência, na economia e atuam nos mais altos cargos da mesma. Ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, porque edificais o sepulcro dos profetas e dos adonais e os monumentos do justo. E dizei, se existisse no tempo dos nossos pais, nunca nos associaremos com ele para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós, mesmo testificais que sois filhos dos que mataram os profetas, enchei vós, pois as vossas medidas de vossos pais, serpente, raça de víbora, como os capareis da condenação do inferno. Portanto, eis que eu vos envio como profeta, eis que vos envio profeta, sábios e escriba, a um deles matareis e crucificareis e todos deles açoitareis na vossa sinagoga e os perseguireis de cidade em cidade para que sobre vós caia todo o sangue do justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baráquia, que o matasse entre o santuário e o altar. Zacarias foi morto entre o santuário e o altar, que tem uma ilustração, tá pessoal? Isso é a ruxa falando para os escribas e o fariseu. Nós vamos parar aqui no livro de Zacarias, na página 19, e eu prometo aos senhores, gente, nós vamos concluir esse estudo no próximo vídeo. Então vamos ter a parte 5. A parte 5 desse livro Semente da Serpente. Você está achando legal? Você está entendendo a ilustração desse livro? Eu gostaria que você comentasse para mim, me fizesse um comentário para que eu possa trabalhar em cima disso aí e poder melhorar esse estudo para todos vocês. Nós temos um grupo de WhatsApp, tá pessoal? Esse grupo de WhatsApp nós... Esse grupo de WhatsApp nós se encontramos, mas é assim, todo grupo tem problema, né pessoal? Então às vezes tem pessoa que quer discutir, eles chamam de filho de Caim, quer discutir, quer trazer o judaísmo, as pessoas que não conhecem sobre o judaísmo, quer trazer o judaísmo, quer trazer as coisas do sistema religioso para dentro do grupo do DRM. Se você quer, tem desejo de aprender, de se unir a nós, nós temos um grupo, tá aí? Você é o nosso convidado. Mas venha com o espírito de humildade, não venha com o espírito de querer que já sabe mais, querer pregar e evangelizar as pessoas, porque todas as pessoas que estão no grupo já tem uma mente já formada, já pessoal, não adianta você querer transformar ou com o judaísmo ou com o cristianismo ou falando de Jesus, porque eles já são vacinados, tá bom? O grupo, eu vou botar os links no... Se você quiser, você me pede que eu mande o link para você, tá bom, gente? Então, essa é a quarta parte, é a quarta parte do livro As Sementes da Serpente, que está bom para caramba, e nós vamos fazer o último vídeo e vamos continuar com a Goetia. E hoje, às 19h, 19h30, nós vamos inaugurar um novo cenário aqui das lives, tá, pessoal? Você é o nosso convidado, por favor, participe, avise as pessoas, vamos bombar na internet, vamos bombar, porque hoje eu vou inaugurar e nós temos aí todas as pessoas, a grande maioria das pessoas que estão com a gente desde o início, né, estão caminhando com a gente, vão para o encontro, está sempre com a gente, eu vou chamá-las no link, não vai dar para colocar todo mundo, mas eu vou tentar colocar um grande número de pessoas para falar sobre, sobre o acompanhamento desse canal DRM e falar um pouco sobre o feminismo, não falar o que é ser feminista, onde surgiu essa ideia de feminismo, tá bom? O último pedido a vocês é que nós estamos querendo chegar a 10 mil inscritos, já ainda nesse ano, e eu, é a minha meta, eu posso conseguir até amanhã se vocês me ajudarem, se vocês me ajudarem colocando cada um dos senhores, dois inscritos, só dois inscritos no canal e que as pessoas assistam, que às vezes são 50 minutos e as pessoas falam assim, são 50 minutos, não pede essa pessoa para quando tiver um tempinho ela prestar atenção, porque tem algo muito importante que sempre sai daqui para as pessoas, tá bom pessoal? Eu gostaria muito que você me ajudasse, meu irmão, tá bom? Um forte abraço para todos vocês, um ótimo dia, deixe o seu like, compartilhe e até a qualquer momento.